Oi, oi, meus amores! Como vocês estão? Tudo beleza? Estão beleza? Essa semana eu fiquei feliz demais porque eu tive uma repercussão enorme nos meus vídeos e por isso eu achei que era merecido vocês terem rotina. Tudo bem que não é tanta gente que me vê assim, mas pra mim já é muita gente e eu agradeço a todos vocês que estão me acompanhando. Se você tá vendo esse vídeo, de fato, curte, por favor. Se você não tá vendo, só por ver, curte aqui pra mim ou comenta aqui embaixo. Oi, Alê! E se você for minha amiga, também comenta. Oi, meu amor, porque eu amo você, né? E se você não for também, já virou minha amiga aqui porque todo mundo aqui é amiga e amiga assim mesmo. Se você é um menino também, prazer. Eu sou sua amiga aqui, melhor amiga, prazer. Gente, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Eu tô gravando com a mesma roupa e o mesmo chapéu e a mesma maquiagem, o mesmo cenário, a mesma iluminação porque eu tô aproveitando a iluminação que tá boa e eu tô aproveitando a câmera que também tá boa. porque assim, né, nós temos mais vídeos com mais frequência. Eu fiz duas tags pra vocês, só pra deixar claro. Essa vai sair primeiro do que a outra, então essa vai sair na segunda-feira e a outra vai sair no sábado. E na quinta-feira, vocês estarão bem de surpresa que só... Até o final deste vídeo, o que vocês estão vendo agora, vai saber o que é. Aqui no cantinho aqui da cheladinha, eu vou colocar meu último vídeo. Pra quem não sabe qual foi e pra quem perdeu, eu vou colocar meus dos últimos vídeos que eu postei pra vocês. Enfim, eu vou fazer a tag espelho pelo meu, porque eu achei ela legal e bem pequenininha. E como eu queria duas tags, uma grande e uma pequena, então eu gostei dessa. Primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu amo meu nome, eu acho que ele super é minha cara, então eu não mudaria. Você gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu gosto de ser mais nova, ou metade. Eu, pra mim, eu sou normal. Eu tenho 14 anos, então eu gosto da minha idade. Você gostaria de ter nascido loira, ruiva ou morena? Ou mulato? Eu gostaria, sinceramente, de ter nascido negra. Eu não falei negra, mas eu gostaria de ter nascido negra. Muito, muito mesmo. Mas eu nascido essa cor, então eu vou ter que mexer. Olha aqui o sol, gente. É o cor do sol. São 5 e meia. E eu tô gravando pra vocês, porque amor é amor, né? Eu amo, eu amo vocês. Quanto à cor dos olhos? Azul, verde, castanho ou preto? Eu gostaria muito de ter os olhos verdes. Seu cabelo é natural e tingido. Meu cabelo é totalmente natural. Não tem nenhum tipo de química. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu sou bem alta, então eu gostaria de ser só um pouquinho mais baixa. Porque eu sou muito alta. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu gosto do meu corpo. Eu não sou nem muito magra, nem muito encorpada. Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu sou bem desencanada, bem cara de pau quando eu quero. Mas tem bem... Eu só vou ser menininha com quem eu quero ser menininha. Então, né... Ah, vocês não vão me dizer direto porque... Eu acho que vocês vão me dizer lá também. Me digam qual é. Insiga, não me digam nada. No final do vídeo eu falo pra vocês. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Eu prefiro usar com certeza shorts porque eu odeio calça. Vestido ou saia? Vestido. Macacão ou jardineiro? Sardineira. Prefiro usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu amo salto. Mas eu não uso porque eu sou muito alta quando eu disse. E eu então prefiro muito usar tênis. Gente, eu sou apaixonada por tênis. Eu sou a louca do tênis. Eu tenho muito tênis, então eu prefiro usar tênis. Você compra mais produtos de maquiagem, cosméticos ou acessórios e roupas? Eu compro muito cosméticos e muita maquiagem. Roupa e sapato... Roupa e sapato. Roupa e acessório bem... Moderadamente. Bem pouquinho, na verdade. Mas eu gosto muito de comprar maquiagem porque eu amo fazer maquiagem. E eu gosto muito de maquiagem. Enfim. Você arruma mais para o dia ou tarde ou noite? Eu me arrumo mais para o dia porque eu me arrumava no caso de rosto. E eu faço uma maquiagem bem levinha para o dia. Você... Qual a sensibilidade você gostaria de ser? Eu gostaria de ser... A Marina Norte Barbosa porque eu me vi a doidinha de quinta, quinta, quinta de morrer. Além dela, eu também gostaria muito. A Maju. Porque eu acho a Maju muito bonita. Em todos os sentidos, vocês podem imaginar. Ela é perfeita. Eu acho ela uma menina muito engraçada, muito legal. E eu queria muito conhecer ela. Eu queria muito ser ela também. Não ser ela não. Mas eu queria muito, sabe, conhecer ela e tal. Mas ela é uma das minhas inspirações. E se define três palavras. Eu me defino três palavras. Eu sou simples. Eu sou muito simples. Eu gosto de simplicidade. Eu acho que para mim simplicidade é mais bonito do que ostentação e tal. Aliás, depende da ostentação que eu falo. Mas eu sou bem simples. Eu sou bem básica. Eu gosto de coisas básicas, no caso. Tão básica. Louca. Eu sou bem louca. Quem nunca já sabe que eu sou bem louca. E também... Vaidosa. Eu sou bem desencanada, mas eu sou bem vaidosa em relação ao meu rosto. E meu cabelo. Fora isso, nem tanto. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, meu amor, dá um like pra mim. Porque eu me esqueci demais. Pra fazer esse vídeo. Se você não gostou, também dá um like pra mim. E aí, me desculpe a pergunta que você mais gostou. Coloca aí nos comentários. Se você conseguiu chegar até o final do vídeo. Fala aqui. Eu tô até o final do vídeo. Olha. Uh! Eu vou te responder. Eu vou te mandar um recadinho muito amorzinho. Quem viu o vídeo até a metade. Vou falar também. Vou comentar. Eu vou responder. Eu vou responder todo mundo. Mas enfim. Como eu disse no começo do vídeo. Uma surpresinha pra vocês. É que eu vou começar a fazer desafios. Então, na minha página do Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu quero que vocês ponham... Eu vou deixar um post. Desafios aqui. E vocês vão lá escrever qual é o desafio que vocês querem que eu faça. Eu prometo que eu vou fazer. Tirando se não for muito nojento. Por favor. Muito nojento não vale. Por favor, gente. Sério. Muito nojento não vale. E também... Mais uma coisinha que eu vou fazer. Que também não é hora de falar. Mas... Vocês vão gostar. Eu demoro, gente. Mas eu volto, né? Tchau. Eu amo vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.